A Polícia Civil conseguiu identificar o homem que ameaçou o motorista com uma arma durante uma briga de trânsito na cidade de Franca. Lembra da história que nós mostramos ontem aí? Uma discussão no trânsito, o homem para, o outro do carro preto lá do outro lado também desce. Nessa discussão do trânsito aí, o cara vem correndo com uma arma, né? Então, o motorista para e de repente aparece um outro homem. Peraí que nós vamos mostrar mais uma vez a imagem, olha lá. Ele desce, o homem está ali, olha, é uma discussão no trânsito. E de repente você vai ver que vem uma pessoa correndo com uma arma, aponta para esse rapaz de camiseta azul que está aí com esse carro de cor escura, né? Olha lá, ele entra no veículo, vem o rapaz e a arma, olha lá. E aí começa toda essa discussão. Só que aí depois ele aponta, ele grita, ele fala, aí o rapaz vai lá, gesticula. Aí depois ele vai e simplesmente, olha, coloca a arma na cintura e simplesmente vai embora. Esse homem foi identificado, foi levado para a delegacia de polícia. Vocês não vão acreditar. Sabe a arma que ele estava usando? É uma arma de airsoft. É, o repórter Rafael Ribeiro conversou com esse homem e também com a polícia. Antes de soltar a reportagem, mostra a arma aí, olha. Você acha que tem cabimento, negócio desse? Sabe, aquelas arminhas que tem essas esferinhas aí que você vai, brinca de mira, essas coisinhas, atira e tal. Isso machuca, né? Não é uma arma de verdade. Mas na hora do calor daquela briga toda, o cara aponta um negócio desse para você. Você vai ter tempo para ficar olhando se é de verdade ou de mentira? Para com isso, né? Põe a reportagem no ar. Nossa equipe veio até a central de polícia judiciária. Aqui ao meu lado, o doutor Eduardo Lopes Bonfim. Na data de hoje, doutor, o açougueiro de 30 anos que acabou ameaçando um outro motorista na Avenida Francisco Marques, ele se apresentou aqui, prestou depoimento. Inclusive, a gente tem as imagens das câmeras de segurança que foram divulgadas somente essa semana. Esse incidente aconteceu na semana passada, na última sexta-feira. Dois motoristas acabaram discutindo ali na Francisco Marques. No momento em que um dos motoristas desce do carro, o outro aparece correndo e aponta o que seria uma arma de fogo para esse outro motorista. A gente conversou com esse motorista, ele não quis se identificar, mas ele é um açougueiro, tem 30 anos e acabou dizendo que teve essa atitude em legítima defesa. Todo mundo critica pela minha atitude, mas ninguém critica o que fez acontecer a atitude. Simplesmente ele cortou a minha frente, estava dentro do carro, estava com as minhas crianças, com meus filhos. Simplesmente fiz a ensinação para ele, tipo, o que é que ele está arrumando, estiquei sua mão no volante. Aí ele parou o carro, que ele vim discutir comigo. Eu falei para ele, não, meu amigo, segue o seu caminho, vai em paz. Aí em frente, não teve acidente, não bateu, não teve acidente, não teve batida, então... Então não tem problema. Aí mesmo assim eu fui querendo, 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 até que eu perdi a cabeça. Mas não efetuei nenhum disparo, atirei só para poder me defender mesmo. Não disparei contra ninguém, não. Na imagem a gente vê que você aponta ali a arma para ele na hora que ele está descendo do veículo. E uma pessoa que não entende, não conhece a arma, imaginou que fosse uma arma de verdade. Isso, imaginou como se fosse uma arma de fogo, mas só que ela é uma argã, né? Ela é a gás, esferas de aço. Que nem... Eu apontei para ele pelo seguinte, eu falei para ele muitas vezes, amigo, segue o seu caminho, não bateu, não machucou ninguém, então segue o seu caminho, vai em frente, segue, vai em paz. Aí ele queria caçar a briga, eu apontei a arma para ele mesmo, só que eu estava fechando a porta do carro dele, falei, vai em paz, falei para você poder ir em paz. Aí não foi, não disparei não, pelo menos para ele poder seguir, que eu não queria confusão com ninguém aquela hora, sabe? Tem costume de andar com essa arma no carro? Sim, porque eu já trabalhei muito em segurança em eventos, nesse serviço você sempre procura, você sempre arruma muita inimizade, sabe? Toda hora que você é bem-vindo com esse serviço. Aí, protegendo eu e minha família, sempre ando com ela. Você já teve alguma outra atitude semelhante a essa, de se envolver em briga no trânsito e acabar utilizando aí para ameaçar a pessoa, para impor, intimidar a pessoa? Não, não. Não, nunca. Não tive, não. Essa foi a primeira vez? Sim, primeira vez. Você arrepende de ter a vida dessa forma? Não, arrependo, arrependo sim. Doutor Eduardo, esse rapaz, ele acabou se apresentando de livre e espontânea vontade ou trabalho de investigação, acabou identificando esse rapaz e trouxe ele até aqui à central de polícia judiciária? Não, foi um trabalho de investigação. Então, já não é a primeira pessoa, é o segundo caso, tem um caso anterior a esse, de uma senhora em que ele também, sem motivo aparente, criou um clima e acabou apontando a arma para essa senhora também. Ela fez o boletim de ocorrência e, a partir daí, nós começamos a investigação. Na sexta-feira, houve também outro fato. Foram procuradas câmeras de segurança na região, onde acabou sendo identificada a placa do veículo. Através dessa placa do veículo, os investigadores se deslocaram até o local onde estava o endereço desse veículo. Chegando lá, havia um pedreiro, ele ligou para esse rapaz, que é açougueiro, ele estava no local de trabalho, apesar de estar afastado, hoje ele foi lá conversar. E entraram em contato com ele, ele ficou no local, esperou a polícia chegar e, diante desse fato, foi encontrada essa arma, que é uma arma de softball, e ele foi trazido aqui à central de polícia judiciária para que fizesse os devidos esclarecimentos. Há de se falar ainda que, apesar das imagens, esse segundo motorista já prestou o seu depoimento e, diante disso, agora nós vamos passar para o distrito da área, para que ele tome as providências necessárias. Quem não conhece de armamento, naquele momento em que a gente vê nas imagens, e que esse rapaz, ele aparece e está completamente alterado, ele aponta a arma para esse outro motorista. Com certeza, esse outro motorista imaginou que fosse uma arma de verdade. Essa atitude dele, doutor, apesar de ser uma arma de airsoft, uma arma de brinquedo, qual crime que ele pode responder? Bom, olha, a vítima ficou bastante preocupada no momento, segundo ela, ela achou que ia morrer naquele momento, e ele chegou a atirar, mas errou. Então, agora ele vai ser enquadrado devidamente, tentou lesionar uma pessoa, a arma não tinha capacidade mortal, mas ela tinha capacidade de lesar. Ele não tentou cometer um roubo, nada disso, apenas discussão e o disparo. Poderia ter causado um mal maior, porque o tipo de munição que ele usa não é aquelas bolinhas de plástico, e sim esferas de ferro, que poderiam, caso tivesse pegado no olho, ter, a pessoa certamente perderia o olho, então, vai ser passado lá para cima, nossa área aqui, principalmente, é fazer o esclarecimento do crime. Isso está esclarecido. Agora, o delegado que vai receber todo esse expediente é que vai estudar para ver no que vai enquadrá-lo. Ó, vou dizer uma coisa para vocês, hein, completamente descabível a atitude desse rapaz. Você usar uma arminha para você ter um lazer, se divertir, andar com ela, conforme ele relatou, como segurança para a família, completamente fora da casinha, esse tipo de coisa. Você sabe por quê? Ele deu sorte. Você imagina se esse homem de azul aí é um policial civil, é um policial aposentado, é um policial militar à paisana. Sabe o que vai acontecer? O cara aponta uma arma dessa para uma pessoa que é preparada? Bom, o que você vai fazer? O policial está preparado para reagir, ele vai simplesmente atirar e vai matar outra pessoa. Até explicar que depois não era uma arma de verdade, olha o que causa. Agora, completamente errado se utilizar esse tipo de arma nessa condição que você está vendo. E não pode, não deveria. Por isso que é complicado. Você vê, de lógico, isso circulou o Brasil inteiro já. Pela Record já circulou o Brasil inteiro e ninguém sabia que era uma arma de brinquedo. Todo mundo achou que era uma arma de verdade. Então você vê o perigo que é isso? Agora, você está com a família no seu carro, meu amigão, se envolveu com uma confusão de trânsito? Põe um WhatsApp aí, deixa eu ver o que as pessoas comentam sobre isso. Eu não sei. Baixa a cabeça. Ah, o cara te xingou. Baixa a cabeça, fecha o vidro e esquece. Liga o rádio, põe uma música e vai embora. Agora, mais vale você, sã e salvo, com a sua família feliz, do que uma confusão, um tiro ou seja lá o que for, alguém ferido por causa de uma coisa que pode ser evitado. Ah, o cara está nervoso no trânsito. Deixa o cara. Ele também está errado. Mas não é você que vai corrigir. Vai embora e deixa a coisa andando. Concordam comigo ou não? Então...